E aí E aí E aí E aí E aí Não é o Correio né, é o É jet log. É o pessoal né, que faz a Entrega Me dá, me dá Queimei. E aí você vai ficar com a nossa vitamina Vai. Olha rapaz Olha o precioso Que temos aqui Abram alas por favor Abram alas Papai acabou de ir no mercado comprar Uns Traini Vamos abrir. Olha o que Chegou, olha o que chegou Ai meu Deus do mundo Meu Deus, é tão lindo É tão lindo Britânia, eu queria muito Você Tá se arrumando por que bem Pra gravar por você Olha o precioso Tudo bem Chegou, chegou Parece uma cabrita né O seu bodão chegou Olha o bote Veio Vocês tão tudo me chantageando Tudo me Tudo com interesse nas minhas coisas novas Nos meus patrimônios Tudo com interesse no meu patrimônio Mas olha Olha o que aconteceu aqui precioso na minha unha Tem que trocar de manicure Tem que trocar de manicure É que essa unha aqui Ela não é minha preciosa Vocês sabem que eu tenho estria na unha Só nessa unha Estria na unha É mas é só na unha que eu tenho tá Eu sei mesmo As outras eu não enxergo E aí preciosa É tipo um corte que a unha já nasce tipo dividida sabe Nasce metade Nossa dividida Enfim dá pra ver o risco aqui ó Ela nasce assim e ela quebra assim E aí ontem eu tava passando pano nas coisas Bati de frente aí o alongamento que eu faço caiu Mas eu vou só fazer de novo Essa unha aqui ó Todas crescem Todas Menos essa Todas Todas crescem ó Fica até com com Como é que chama esse negocinho que fica aqui dentro da unha Esse negocinho tá chegando mensagem É dentro da unha aqui ó Parece unha mas é pele ó E essa daqui ela até cresceu um pouquinho A pele tá até aqui em cima que cresceu Chegando mensagem sem parar Pronto Por exemplo eu desliguei as notificações Aí esse daqui é da Britânia e eu tava querendo há muito tempo Antes do meu quebrar eu já tinha comentado deles com vocês Vocês lembram que eu falei que eu queria um liquidificador rosa? Né papai? Mas será que é rosa? Chegou atrasado Será que é rosa? Por que tá aqui tá preto? Ai meu Deus e agora? Ah pode vir um monte de caixa assim? Com três liquidificadores Três liquidificadores? Sim Nossa De cores De cores diferentes Esse daqui é da Britânia Tem de outras marcas preciosas Só que eu não queria de outra marca Eu queria da Britânia Por quê? Porque era o mais bonito Ah mas o outro também era rosa Mas esse era o mais bonito Era o maior O mais charmoso O rosa O tom do rosa que eu gosto Entendeu? Tem toda essa questão E eu queria antes De quebrar né vida? Antes do nosso quebrar eu já queria Só que aí Uma preciosa falou pra mim Que ela ia me dar de presente E eu fiquei muito feliz Só que enquanto o meu tava funcionando Tava tudo bem Só que de repente Não tinha mais na loja Não tinha Isso antes do meu quebrar Quando a preciosa falou que ia comprar pra mim Já não tinha mais na loja E aí depois chegou na loja amiga Chegou Só que o preço tava absurdo Só tinha na Shopee E tava tipo muito muito mais caro E aí tudo bem O que que eu fiz Falei não preciosa Vamos esperar o meu tá funcionando ainda Tá muito caro Não sei o que lá Só sei que eu enrolei tanto a preciosa Mas tanto E ela queria dar realmente de coração A preciosa Sandra Ai beijo Eu não sei como te agradecer por esse presente Tô muito feliz Porque além de ser o que eu queria É necessidade Entendeu? Porque aí o meu quebrou Aí o meu quebrou Não tinha pra onde fugir E esse abençoado Tinha acabado em todo lugar Não achava em lugar nenhum É muito difícil preciosa Porque ele chega e já esgota Todo mundo ama Porque é muito lindo E aí chegou muito rápido Chegou em 3 dias A preciosa pegou em 1 dia 2 dias eu acho É 2 dias E já chegou Muito rápido a entrega E aí agora a gente vai abrir pra ver Eu escolhi um da cor rosa né amiga E vamos ver se veio da cor rosa certinho Mas a embalagem veio assim na embalagem do pretinho E aí deixa eu... Deixa eu só um minutinho Amiga E aí a Sandroca A Sandra me mandou E aí eu falei pra ela Eu falei Sandra, eu tô precisando muito de um liquidificador Eu não ia... É... Como eu posso explicar? Eu não ia gostar Se uma pessoa quisesse me dar um presente E depois eu descobrisse que ela comprou E não me falou nada Aí eu falei Então estou te falando Porque se você quiser me dar Agora é o momento Que eu to realmente precisando Mas se você não puder Tá tudo bem Eu tô só te falando, porque eu ia ficar muito chateada Se a pessoa comprasse Sem me falar, porque eu acabei de ver Que chegou no site, e eu tô precisando muito, né E aí eu ia comprar Aí ela falou, não, que não sei o que Que eu ia comprar E pronto, já pediu meu endereço e já pediu Na hora, porque a gente ri que é outra conversa Entendeu? E ela me deu de presente, eu ganhei Como, amor? Porque você me chamou de amiga? Porque você, não, você não é minha amiga ainda, né Você é minha filha Quando você tiver uns 20 anos, aí sim A gente vai ser mais amigas Porque você me chamou de amiga Sendo que você é minha mãe E eu sou sua filha Exatamente, a mamãe tá errada, você não acha? Porque você só vai ser minha amiga quando você ficar velha Você é amiga da sua mãe Da sua irmã Sim, aí eu sou amiga E você conversa muito com elas Sim, é verdade E eu converso muito com as preciosas As preciosas são minhas amigas, você não acha? Eu nunca vi você conversando com isso Ah, eu vou conversar aqui agora Você sempre começa a gritar Me deixa Me deixa É felicidade Você Tive que levantar pra poder mostrar melhor Preciosa pra vocês O sucesso que é isso daqui Olha que lindo Sim, é rosa, preciosa E é perfeito De tão lindo Olha só que bonito Ele vem assim É lindo, velha Ó Vem no manual aqui Rosinha Esse tom de rosa Olha que tonzinho lindo Ai, eu acho lindo Eu tenho tons de rosa Isso daqui é uma peneira É, é da cor da sua roupa, filha Isso daqui é uma peneira, né Que você encaixa aqui dentro E você coloca as frutas dentro Eu tô falando porque tem gente que não sabe Preciosa Uma vez uma moça veio me perguntar na loja Que eu tava vendo o liquidificador E ela veio me perguntar pra que que servia E aí você encaixa isso daqui E coloca as frutas aqui Porque aí bate E já peneira Entendeu? Só que eu não uso não Isso daqui Eu vou até testar Porque todos os Os meus liquidificadores que eu já tive Veio com isso Todos não, né Que eu só tive dois liquidificadores na minha vida E, assim Não usava Mas olha esse copo Ele tem três litros, eu acho Não é copo, não? É sim, filha É copo de liquidificador Isso Três litros Ele tem Esse copo aqui É um copo Você acredita? É verdade E aí vem aqui o negócio de medir E... O que mais? E ele é quadradinho Ah, eu achei isso um charme Ele não é de vidro, tá? Ele é acrílico Olha que bonitinho, ó Mamãe Ó, bem escrito aqui, ó Ó as coisinhas aqui, ó Se eu fosse Se eu fosse tudo de rosa Até isso daqui, rosa? Que loucura, filha É uma boa ideia Ficar de cair Mas poderia ser dessas duas coisas Que eu não tinha Olha, preciosa Muito bonito, tá? Quadradinho assim, ó Como ele é quadradinho Tá vendo? E eu queria isso Porque esse quadradinho aqui Eu acho um charme Não sei porquê Não sei porquê Eu acho uma vibe Eu gosto E aí vem esse trenzinho aqui Olha que chique É de medir Que chique Olha uma xícara Olha que fofo Será que é o que eu tô pensando? Ele já encaixa em cima? Será? Não, acho que não É da tampa Eu pensei que ele já encaixasse pra fechar E já medisse Olha que chique Isso daqui tem quantos? E é rosa mesmo? Mamãe, parece um negócio É xícara É ML Ó Vem uns MLzinhos aqui Olha mamãe Ó, tem uma coisa aqui Tira Peguei um rosa Ai aqui Veio a parte de baixo Que é rosa também Gente, que lindo Você gostou, filho? Você achou bonito? Eu acho que não Ó Não, mas o papai também gosta de rosa Se sua mãe gostou, eu gostei E isso aqui embaixo Ah, isso aqui é a tampa E já é a média É? Então, ai, a tampa também? Ah, que lindo Olha que coisa mais linda Como é grande essa parte aqui de baixo É bem grande E aí tem ventosa Que gruda, sabe? Então, ó A ventosa aqui, ó É só na parte da frente E aqui atrás É a borrachinha normal Pra não derrapar Mas aqui assim, ó É tipo um aço escovado E tem várias velocidades Preciosa Também é mais quadradinho Tá vendo? E aí, ó Olha as velocidades Pra você ver Até 12, ó É bem molinho Não trava nem nada Porque o meu outro Ele travava, sabe? Ele ficava meio duro Tá meio sujinho aqui Mas olha que lindo Ó Achei bem bonito E aí é só até aqui, ó Tá vendo isso daqui? Aqui atrás Não tem nada Eu achei a cor perfeita E aí Aqui, ó Realmente Esse negocinho aqui Ele serve tanto pra Ele serve tanto pra Como posso dizer? Ele serve tanto pra Poder medir Quanto pra Também Tampar aqui Em cima O neio encaixou Olha que perfeição Nossa, eu adoro Gente que Aproveita os espaços, né? E aí a tampinha Vem com esse negocinho aqui Né? E a tampinha Ela é levemente Emborrachada Aqui nessa parte Aqui de baixo É meio que Não é um plástico Tão duro quanto os outros É um plástico Um pouquinho mais Molinho, assim Parece até uma borracha Mas não é É plástico mesmo Só é um pouquinho mais mole E aí encaixa aqui A tampinha E a tampa encaixa bem, tá? Ela dá uma boa vedada, assim É que o Ney Ele abriu pra mim Porque eu tinha Ele tinha fechado agora há pouco Mas é muito bom Eu amei Eu achei lindo demais Tô apaixonada Eu vou deixar O link aqui Preciosa pra vocês Ó Encaixa bem, ó Encaixa mesmo E aí aqui tem um negocinho Falando que dá pra Pra pegar, ó Sabe? Tipo, pra virar aqui Pra sair Assim Mas olha que perfeição Meu Deus, que lindo Achei bem bonito Eu vou deixar o link aqui pra vocês Lá na Shopee tem Só que na Shopee O preço tava bem mais alto Então Eu vou achar O preço que eu paguei Cara, pra mim Nossa Eu paguei não, né? Eu ganhei, né? A preciosa pagou Eu amei Que maravilhoso Ó É só encaixar Preciosa Ele não é de girar Que o meu era assim, né? Você encaixava E meio que encaixava assim, sabe? Girando Esse é só colocar, ó Que lindo Muito lindo Eu tô apaixonada E aí É bonito É bonito Eu não tô Vai, trabalha, trabalha, querido Pela primeira vez na vida O Ney tá lavando o banheiro O que que é? Não é mentira, não é verdade Ah, querido, desde quando você lavou o banheiro? A gente tá morando aqui há 53 anos Lavou sim Mas a obrigação é sua mesmo Você vai ser cancelado agora A obrigação é da mulher Lavar o banheiro Ah, é assim? Você tá querendo dizer o que? Sendo que você tá aí agora, o que você tem a dizer? Tô falando aqui Ih, eu tô dando uma força, mas a obrigação é daquela Cara, eu vou tacar essa água com candida na sua cara Nossa, então você pode lavar sempre Não vou discutir com você E eu tenho? Tem Olha Tá até no celular agora Ah Vagabundo, safado Eu vi aqui, olha, eu vou tirar o som desse vídeo e vou pôr uma música que é melhor Eu deveria ter feito isso desde o começo Pra quê, né? Deixa quieto Ninguém, você não vai conseguir estragar meu dia não, tá? Porque eu ganhei um liquidificador novo, você não vai conseguir tirar minha paz não O inimigo, o inimigo, ah lá Querendo destruir minha felicidade do dia Eu era pra ter duas felicidades Era o liquidificador e um banheiro lavado Mas ele destruiu meu sonho Ah lá Não destruiu não que eu não vou permitir Solta o som, DJ Não destruiu não, tá? 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 If I get a chance to be with you one more time I'll take it, I'll take it I miss the days I miss the days I miss the days Mudei de look, quero mostrar pra vocês Que eu estou de pantufa nos pés, nas patinhas Preciso inclusive fazer minha unha do pé Porque eu só tirei o esmalte, lixei e cortei E coloquei essa blusinha aqui com esses shortinhos aqui Pra poder fazer exercício já já Meio que me incentiva, sabe? Pra eu não ficar com uma outra roupa Que não tem nada a ver com atividade física Então, tô fazendo nosso almoço Vou começar a arrumar meu quarto Que está nessa situação que você pode ver E depois Vou fazer exercício Inclusive, vou limpar esse espelho, né amiga? Não precisa limpar, vou limpar esse aqui também Enfim, olha, olha o que essa melodia fez Papai segue ali no banheiro Lavando, depois eu vou arrumar o... A sala Papai também colocou roupa pra bater A gente quer acabar com a sua roupa Tem um cesto de roupa suja Cheio, então a gente quer acabar E aí Tem mais roupas ali pra dobrar Mas eu vou dobrar as que já estão na cama Deixa eu ver se tá seca Ai, já estão secas Mais roupas, bem Essa é a realidade O que foi, papai? E aí Eu vou... O Ney tá terminando lá Eu vou arrumar o quarto Porque eu acho que o quarto tá pior Eu fico tão feliz Quando Eu faço comida pra dois dias Porque tem arroz e feijão prontos Arroz e feijão É... É... Um legume lá, esqueci Repolho com tomate Refogado E aí eu tô fazendo franguinho E assim, tá ótimo Porque também tem pão Pra dar pras crianças comerem mais tarde Que eu fiz pão Ontem também fiz um bolinho de... De milho, né? E tem Só tô pensando em fazer mais um bolo Mais um bolo mais... Com frescura Porque as crianças gostam Com recheiozinho e tal Aí eu tô pensando em fazer Mas eu acho que não Mas vamos colocar a mão na massa aqui Dobre a roupa Porque Essas coisas agilizam minha vida Mas amanhã, por exemplo Eu tenho que limpar a casa toda hoje Deixar tudo nos trincos Porque amanhã É dia de Cozinhar Então Eu não posso acumular Porque se eu acumulo Eu fico louca Porque limpar a casa Buscar as crianças Levar as crianças pra escola É... Ajudar na lição de casa Que quase todo dia tem É... Lava a roupa E tudo assim Junto E trabalho ainda E o Ney fora de casa Trabalhando Tipo, sozinha Eu não dou conta de tudo E eu fico estressada No final do dia E me sinto péssima Porque eu não consegui fazer Tudo que eu queria fazer E que eu precisava fazer A gente tem que ser Mil e uma utilidades, né? Então eu tô tentando Me organizar melhor com isso E a casa organizada E a comida pronta Dia sim dia Não me ajuda muito Outra coisa que me ajuda A me organizar É ter uma garrafinha de água Sempre por perto, viu? Vai beber água Porque aí Não tem desculpa Aonde eu vou Eu levo ela Vou ficar na sala Arruma na sala Levo a garrafa lá E quando começa a limpar Paro, bebo E a minha meta É tomar quatro Ou pelo ano No mínimo três Dessa daqui Se eu tomar três Não tô feliz Essa daqui É uma e meia Ó Metade de arroz Agora a gente tem novas metas É, nos ajuda A chegar a quatrocentos caras Chegamos um presente Caras, dois um presente É, eu não sei como tudo É melhor que a gente Colocar esse vídeo Mas muito obrigada Por vocês chegaram aqui Muitas pessoas Estão nos conhecendo agora Sejam bem-vindos Amamos vocês Amamos vocês Dobrei toda a roupa Que tava aqui Vou pegar a que tá lá fora Pra dobrar ainda Mas aqui eu já finalizei E eu vou comer Porque essa água vazia Não para em pé Eu preciso dar conta De limpar o oeste ainda E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amiga, tudo bem? Vamos fazer a nossa unha. Lembra que a minha unha tava quebrada? A unha do meio? Lembra que a minha 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 unha do meio?